Férias 2024. Como funciona para eu tirar férias nesse ano aqui? Quando que eu tenho que tirar? Quanto que eu vou receber? Quando a empresa tem que fazer o pagamento? Quando as minhas férias devem iniciar? O valor que eu devo receber de férias? Tudo isso você encontra nesse vídeo aqui. Quem fala é Rodrigo, eu sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Pessoal, eu separei aqui um material completíssimo explicando sobre férias. Tudo que você precisa saber de férias nesse ano aqui de 2024, você vai saber nesse vídeo, porque eu vou te explicar tudo de uma maneira detalhada e bem simples para você, trabalhador, entender. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe o nosso Instagram, Rodrigo Galatia TV. Lembrando, o nosso escritório de advocacia trabalhista atua em todo o Brasil. Então, você trabalhador de qualquer estado do Brasil que tenha o seu problema trabalhista, você pode contatar o meu escritório para ajudar a resolver a sua questão trabalhista. E sem mais conversa, vamos aqui direto para as férias 2024. Vou começar bem do comecinho. A gente vai aprofundando. Primeiro de tudo, o que é as férias, Rodrigo? É um direito assegurado por lei para os trabalhadores de após um ano de empresa tirar 30 dias de descanso. Isso que é férias. É o direito que você tem de descansar 30 dias depois de um ano de trabalho. E como é que funciona essa contagem desse um ano? Bom, primeiramente você trabalha um ano. A gente chama isso de período aquisitivo. É o período que você trabalha para você adquirir o direito. Então, trabalha um ano. Durante esse período, você adquiriu o direito de 30 dias de férias. E após você completar um ano, a empresa tem um período de 11 meses após você completar um ano para dar as férias para você. Então, Rodrigo, acontece de eu tirar as férias bem perto de eu completar dois anos de empresa? Acontece. Por quê? Porque após você completar um ano, a empresa tem 11 meses para poder dar essas férias para você. Rodrigo, mas eu tenho que ter algum tipo de aviso de quando eu vou sair de férias? Pessoal, por lei, sim. Se você vai sair de férias, por exemplo, no dia 10, a sua empresa tem que avisar você dessas férias com 30 dias de antecedência. A lei impõe essa obrigação da empresa avisar quando o trabalhador vai sair de férias com 30 dias de antecedência. Então, você vai sair lá no dia 10, 30 dias antes do dia 10, você tem que ser avisado das suas férias. E quem escolhe quando o trabalhador vai sair de férias, Rodrigo? Você vai ser em janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Quem escolhe é a empresa, tá bom, pessoal? Por lei, é a empresa que escolhe quando que você vai tirar férias. Só que aí vem o detalhe. Rodrigo, tem muita empresa que negocia com o trabalhador uma data. Empresa pode fazer isso? Resposta, sim. Tem muita empresa, pessoal, que negocia com seus trabalhadores uma escala de férias, tá? Então, a empresa pode fazer isso? Pode fazer isso. Inclusive, coloca pra mim nos comentários se na sua empresa eles negociam quando que você vai tirar férias, tá bom? Porque a empresa pode fazer isso. Embora a lei impõe que é a empresa que pode escolher o período, tem muita empresa que conversa com o trabalhador e vê uma data melhor para ambas as partes. Lembrando, a empresa escolhe quando o trabalhador vai tirar e o trabalhador escolhe se ele vai vender ou não parte dessas férias. Qual é o prazo pra pagamento das férias? Até dois dias antes do início das férias. Então, se você vai sair de férias no dia 10, a sua empresa tem até o dia 8 pra pagar as férias pra você. Maravilha? Posso vender parte das férias? Resposta, sim. Até 10 dias você pode vender. Não pode vender mais do que isso. E quem escolhe se vai vender ou não é o trabalhador. Rodrigo, existe a possibilidade de eu receber o pagamento das férias em dobro? Resposta, sim. A empresa tem esses 11 meses após você completar um ano para dar as férias pra você. Se a empresa não der as suas férias nesse período de 11 meses, ela tem que pagar essas férias em dobro, tá bom? Então, supemos que você tenha pra receber 2.500 de férias. Nesse caso, a empresa vai ter que pagar 5.000 de férias, tá bom? O dobro do que você teria pra receber por não respeitar esse prazo de 11 meses após o trabalhador adquirir o direito. Quando que inicia as férias? As férias não podem iniciar nos dois dias que antecedem o seu descanso semanal remunerado. Então, por exemplo, se você folga na sexta-feira, as suas férias não podem iniciar nem na quinta nem na quarta-feira. Tem que iniciar na terça. Por que não pode iniciar nos dois dias que antecede o seu descanso semanal remunerado? Gente, é muito comum a empresa dar as férias na segunda-feira. Por quê? Justamente por conta dessa regrinha, que não pode iniciar nos dois dias que antecede o descanso semanal remunerado. Rodrigo, e se a minha empresa não pagar as minhas férias no prazo de dois dias antes de iniciar as férias? Receba alguma coisa a mais? Resposta, não. Antes, quando a empresa atrasava o pagamento das férias, ela tinha que pagar essas férias de maneira dobrada. Então, tinha que pagar até o dia 10. Não pagou, tinha que pagar o valor das férias em dobro. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal veio e decidiu que não pode ter mais pagamento em dobro em caso de atraso das férias. Então, hoje, se a empresa atrasar, não tem mais a penalidade de pagar em dobro. Rodrigo, e se a minha empresa não conceder as férias, também não pagar em dobro? Enfim, aí você vai ter que ir para a justiça para poder contestar essa situação. Inclusive, entrar com a rescisão direta se você quiser sair da sua empresa. Posso trabalhar durante as férias? Resposta, não. Tem muito trabalhador que está de férias, mas continua respondendo e-mail, continua respondendo o WhatsApp de cliente da empresa. Isso não pode acontecer. Maravilha. Posso ser demitido durante as férias? Resposta, não. Porque, em tese, o seu contrato de trabalho está suspenso. Então, a empresa não pode demitir você durante o período que você está de férias. Rodrigo, voltei de férias. Posso ser demitido? Resposta, sim. A não ser que tenha alguma previsão lá na sua convenção coletiva. Em regra, a empresa pode demitir o trabalhador e ele voltando de férias, tá bom? Essa é a regra. A não ser que tenha uma condição especial da sua categoria que traga um tipo de proteção. Mas, por lei, não tem nada. Ou seja, a empresa pode, sim, mandar embora. Inclusive, é muito comum a empresa dar férias e, logo em seguida, demitir o trabalhador. Isso acontece muito. Para fechar, pessoal, eu vou passar para vocês um site onde você vai conseguir calcular o valor que você tem para receber de férias. Bora aqui para a tela do meu computador. Olha aqui, pessoal. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas, se você não quiser clicar em link, só você colocar calcule.net e férias, que já vai aparecer para você esse cálculo aqui. Você vai colocar o valor do salário bruto. Vou colocar aqui 2 mil. Média das horas extras. Ou seja, se você recebe uma hora extra em um mês 100, em outro mês, você recebe 300. Você vai calcular a média disso, que dá em torno de 200. E vai lançar aqui. Aqui, sem independente. Vou colocar 30 dias de férias. Vai vender 10 dias? Não. Vai adiantar junto com a primeira parcela do décimo? Não. Vou calcular. Aqui aparece o valor 2.433,70 de férias. Tá bom, pessoal? Lembrando que aqui já aparece com o desconto do INSS. Tudo explicadinho, tudo certinho. Nesse site você consegue calcular o valor que você tem para receber de férias. E aí? Ficou com mais alguma dúvida sobre férias? Coloca para mim nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.